A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é o início deste vídeo e é já no domingo com a tradição das portas com a tradição das portas com a tradição das portas estamos em pedo espírito e criam ثrum e ligação Com a tradição como as nossas campinas em frente O que é que vais fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O que é que vai fazer com essa moquinha? O 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 que vai fazer com essa moquinha? Tá falando, é que vai fazer com esse moquinha? E aí . . . 바� deuxième porte . . .oms . . . Stan 하나를 . . . Syvel Bordoú . . .mas 500 . . . . Ten opina . . . . uma outra 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 . . . . . Adulna . . . . . verdade Você é um pouco mais de que atrapalha Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 É SIN BADAM E ele faz tudo aquilo mal A CIDADE NO BRASIL 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 FOR 20 YEARS, THE BRAGA FAMILY HAS SHARED RECIPEES AND WINES FROM THEIR NATIVE PORTUGAL TO BECOME ONE OF THE NORTH SHORE'S MOST BELOVED RESTAURANTS YOU'LL FEEL RIGHT AT HOME IN THE AZORIAN'S COZY, AUTHENTIC ATMOSPHERE ENJOY TRADITIONAL AND ORIGINAL DISHES LIKE CATAPLANAS AND TAPAS AS WELL AS THE FRESHEST SEAFOOD FROM AMERICA'S OLDEST SEAPORT SIP FROM A LONG LIST OF SEASONAL COCKTAILS AND CORDELS THAT'LL KEEP YOU WAM ALL WINTER LONG From soups and sandwiches To pizzas and decadent desserts The Azorian menu has something for everyone With specials every day and night Reserve the private function room For any holiday or special occasion Gather with the whole family Or sit at the bar to watch the big game And before you leave Do a little grocery shopping at the Mercaria Portuguesa Or buy a gift card for that special someone Who is in the mood for Portuguese food? The Azorian 133 Washington Street, Gloucester